As fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais nas últimas semanas causaram muitos danos. Muitas famílias perderam o pouco que tinham e estão contando com a ajuda de donativos para poder enfrentar os problemas. Membros de igrejas de Santa Gertrudes e também de Rio Claro, incluindo a comunidade católica e evangélica, organizaram uma campanha e arrecadaram cerca de 23 toneladas de donativos, entre eles roupas, alimentos, água, produtos de limpeza, leite e cobertores. A empresa Isoterme foi a responsável pelo transporte dos donativos até as cidades de Matipó, Manhumirim, Martim Soares, Santana do Manhuaçu, São José do Mantimento, Durandé, Conceição do Ipanema e Taparubá. A iniciativa da campanha partiu de Glauson Chamon, vice-prefeito de Santa Gertrudes e membro da Igreja da Assembleia de Deus Ministério de Belém. Os donativos foram separados durante vários dias por membros da igreja no ginásio de esportes e levados para Minas no dia 4 de fevereiro. Chamon acompanhou a entrega das doações. Nas imagens é possível ver a chegada dos produtos nas cidades e também o trabalho realizado por voluntários na coleta e separação.